Pessoal, então, bom dia a todos e todas. É uma grata satisfação começar a semana, segunda-feira, aqui na Assembleia Legislativa, numa luta tão importante de preservação da Serra do Curral. É uma luta de todo o povo de Belo Horizonte, eu diria da região metropolitana, de Minas, e como a Serra do Curral é reconhecida internacionalmente, ela é uma luta também de todos os povos, de todo o mundo. E é preciso que a gente preserve a Serra do Curral. Eu não vou me alongar em dizer da importância da Serra do Curral, porque nós já viemos fazendo esse debate há bastante tempo, mas é evidente que a Serra do Curral corre hoje um risco ainda maior com a presença das mineradoras e, infelizmente, com o governo do Estado, que tem com as mineradoras uma proximidade política, uma proximidade técnica muito maior do que com a questão ambiental. Então, a Serra do Curral tem sido salva, muitas vezes, graças a ações judiciais, e nós vimos agora no Ministério Público Federal e na Justiça Federal, o Tribunal Regional da Sexta Região, conseguindo garantir, através de uma ação que nós participamos, Bela, Bia, eu, Ana, tivemos lá com os desembargadores, e tem garantido, portanto, que a Serra do Curral não continue esse processo de mineração como ele está. Mas isso é passageiro, então nós precisamos de ter uma luta em que a gente tenha uma vitória definitiva em relação à Serra do Curral, porque, na Justiça, o risco é enorme, não é isso, Dudo? De repente, a gente ser surpreendido com uma derrubada das ações e a continuidade da mineração. Então, uma serra que já sofre muito com a especulação imobiliária e sofre muito com a especulação da mineração. Então, este é o retrato, por isso a importância dessa audiência. Eu quero parabenizar a Bela, a Bia e a Ana por chamarem a esta reunião. Apenas para passar para vocês um pouco do contexto de como está esse espaço também da luta nossa junto ao governo federal e junto à Câmara de Deputados. Tem várias iniciativas nesse sentido. Tem projeto de lei, projeto, acho que, do deputado Reginaldo Lopes. Tem um projeto para transformar a Serra do Curral também em uma área de preservação. Esse projeto já está lá há mais tempo. É uma das iniciativas, assim como também tivemos várias outras iniciativas. Agora, com a eleição do presidente Lula, vocês vão se lembrar que no segundo turno das eleições nós fizemos uma retomada da campanha, que foi um ato belíssimo, que começou na Praça da Liberdade e terminou na Praça de Tiradentes. Nós descemos ali com milhares e milhares de pessoas. E o presidente Lula falou, discursou, colocou seus compromissos com Belo Horizonte, com Minas Gerais. E o povo que estava lá, nós todos, gritamos sobre a Serra do Curral e o risco dela. E o presidente Lula se comprometeu que ia olhar a Serra do Curral com muito carinho. E lá ele disse que fiquem tranquilos que a Serra do Curral será bem cuidada. E fez esse compromisso lá na Praça de Tiradentes, no discurso de segundo turno. Acho que todos nós estávamos presentes nesta hora. E eu hoje tenho também a honra de ser vice-líder e líder do governo Lula aqui em Minas Gerais. Então, é evidente que preciso levar as nossas reivindicações mineiras até o presidente Lula. Pois bem, nós estivemos, então, com a ministra Marina Silva, eu e Beatriz Serqueira. Depois nós retomamos lá com a Bela, com a Célia, com a Duda. Tivemos com a ministra, então, duas vezes. E nessa ocasião, Bia, você se lembra, ministra, nós falamos com ela também da Serra do Curral. E do risco que isso acontecia. Na época, não havia ainda suspensão, inclusive, pelo TRF-6 da mineração na Serra do Curral. E ela ficou muito impressionada com este movimento de minerar uma serra como a Serra do Curral. Cartão postal nosso de Belo Horizonte é um negócio, assim, absurdo. As pessoas não acreditam. No Rio de Janeiro, eles fazem a comparação como se fosse minerar o pão de açúcar. É mais ou menos este o retrato que a gente tem da nossa Serra do Curral, que foi escolhido, inclusive, por votação como símbolo de Belo Horizonte. Então, nós conversamos com a ministra e, mais recentemente, nós fizemos um estudo da viabilidade de, ao invés do projeto de lei, que está tramitando e é uma possibilidade real, mas o projeto de lei é mais demorado. Ele tem que passar no conjunto da Câmara, depois ele tem que passar no Senado e, portanto, tem que passar nas comissões da Câmara, no Senado. É um processo mais demorado. E a ansiedade das mineradoras em promover a mineração na Serra é muito grande. Então, é possível que isso seja feito através de um decreto presidencial. Então, foi esse estudo que nós fizemos em conjunto.